Olá, meu nome é Márcio e o assunto de hoje é integração contínua, ou mais precisamente sobre como começar a fazer integração contínua de forma efetiva. O conteúdo deste vídeo é baseado em uma apresentação que eu fiz lá na trilha de programação extrema, na The Developers Conference de 2019, que rolou aqui em São Paulo. Então, bora começar? Eu me formei em Ciência da Computação em 2005 e terminei meu mestrado em 2009, mas nunca tirei nenhuma certificação, nem de Scrum Master, AWS, Azure, PMI e nem nenhuma outra. Mas hoje, eu vou tentar tirar aqui, junto com você, a minha primeira certificação, e ela vai ser de integração contínua. E pra tirar essa certificação é muito fácil, basta responder três perguntinhas propostas pelo Jazz Rumble. Pra quem não sabe, Jazz Rumble é uma figura bastante importante no universo de integração contínua e entrega contínua, sendo um dos autores do livro Continuous Delivery, ou, na versão em português, entrega contínua, como entregar software de forma rápida e confiável, que ele escreveu junto com o David Farley. E a primeira pergunta que precisamos responder é, todos do time fazem commit e push para um repositório compartilhado, centralizado, pelo menos uma vez ao dia? E destaque aqui para pelo menos uma vez ao dia, porque o ideal é realmente várias vezes ao dia. Ou seja, para responder sim para esta pergunta, todas as pessoas desenvolvedoras do seu time precisam fazer commit e push para um repositório central e compartilhado. Então, ninguém do seu time pode ficar segurando muita alteração. Pelo menos uma vez por dia, todo mundo precisa comitar, fazer o merge com o código das demais pessoas e fazer o push para um repositório centralizado e compartilhado. E aí, o seu time passa nessa primeira pergunta do teste? Bom, se a resposta for sim, ótimo. Faltam só mais duas perguntas para você tirar o seu certificado de integração contínua. E a segunda pergunta do teste é, ao realizar um push, o projeto é compilado e testado de forma automatizada? Ou seja, você tem uma pipeline de implantação automatizada? Algo como Jenkins, GitLab CI, Azure Pipeline, GoCD, que compilhe o seu projeto e execute os testes de unidade, integração e ponta a ponta? Ah, e aqui um detalhe importante. A cobertura de testes é de fato significativa? Eu não quero entrar muito a fundo nesta questão que não é bem o foco. Mas você precisa ter testes automatizados eficientes, com alta cobertura, e que não sejam frágeis, e etc. Vou deixar na descrição o link para um post do Martin Fowler onde ele fala um pouco sobre isso. Mas de forma resumida e simplificada, estamos falando aqui de acima de 80% de cobertura de testes, beleza? E aí, seu time passa nesse segundo quesito? Se a resposta for sim, você está quase lá. Falta só mais uma pergunta. E ela é, em caso de falhas, volta a ficar verde em menos de 10 minutos? Ou seja, se alguém no time fizer um push com o código que quebre a build, como por exemplo, uma falha que impossibilite a compilação do projeto, ou quebrar um teste de regressão. Seu time é capaz de corrigir o problema, seja fazendo o rollback do último commit, ou corrigindo de fato a falha que foi incorporada, em menos de 10 minutos? Ah, e não vale colocar skip test, né? Tem que corrigir de verdade. Sim? Bom, se a resposta for sim para essas três perguntas, então, parabéns. Você acaba de tirar sua certificação em integração contínua. Claro que é só uma certificação de mentirinha, né? Mas, se você consegue atingir essas três metas que descrevi, então você pode afirmar que está sim praticando integração contínua. E caso tenha respondido não para alguma delas, fica tranquilo que o objetivo deste vídeo é justamente explicar como começar a mudar seu projeto e o seu time para conseguir atingir esses objetivos. Beleza? Mas, antes, vamos dar um passo para trás e tentar definir o que é integração contínua. E a definição de integração contínua é bastante simples. É a prática de integrar e testar o código frequentemente. Ou seja, não mais tardar do que algumas horas. E uma observação muito importante. Integração contínua é uma prática, não é uma ferramenta. Muita gente confunde isso e já vi vários times afirmando que faziam integração contínua pelo simples fato de estarem utilizando alguma ferramenta de pipeline de entrega automatizada, como Jenkins, por exemplo. Utilizar essas ferramentas é bastante recomendado. Mas é só uma das coisas. E o mais importante é a mudança cultural. E de nada adianta ter uma pipeline toda automatizada se os membros do seu time fizerem push apenas uma vez por semana. E pior ainda se este push for em um branch separado e não no branch principal, centralizado e compartilhado por todos. Se você está em um time que faz isso, vocês não estão praticando integração contínua. Isso não é nenhum crime, ok? Existem várias formas de organizar seu projeto. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso mais pra frente. Mas, mesmo a integração contínua pode ser aplicada de diversas maneiras, que podemos dividir em duas categorias principais. Integração assíncrona e integração síncrona. Na integração assíncrona, a pessoa ou dupla desenvolvedora trabalha durante um breve período de tempo, de preferência não mais do que algumas horas, e, assim que tiver uma nova pequena funcionalidade ou correção pronta, faz o commit e push para um repositório central compartilhado. Feito isso, o sistema de pipeline de implantação automatizada vai entrar em ação e vai começar a compilar o projeto, executar os testes de unidade, integrados e ponta a ponta, e, se tudo der certo, provavelmente fazer um deploy em um ambiente de testes. Mas, enquanto a build está sendo executada, a pessoa ou dupla desenvolvedora já começa a fazer outra atividade. Ela puxa outra tarefa e já começa a implementar outra funcionalidade do sistema. Caso, durante o processo de execução da pipeline, ocorra alguma falha, seja de compilação ou execução dos testes automatizados, a dupla recebe algum tipo de notificação avisando que ocorreu uma falha. Esta notificação pode ser através de um e-mail ou mensagem no chat, ou, se estiverem em um time com pessoas mais criativas, pode até fazer uma luz diferente acender no ambiente, ou qualquer coisa mais divertida que alguém queira implementar com um Raspberry Pi ou um Arduino. Enfim, qualquer coisa que chame a atenção do time todo o mais rápido possível. Afinal, lembre-se do item 3 lá do teste. Caso aconteça algum problema com um brand central compartilhado, o time precisa ser capaz de resolver o problema em menos de 10 minutos. Mas, este modelo que descrevi, assíncrono, não é o ideal. A forma mais recomendada é que seja utilizado um modelo mais síncrono. E este modelo, assim como no anterior, tudo começa com a pessoa, ou dupla desenvolvedora, trabalhando por algum tempo, até terminar uma pequena tarefa, não extrapolando mais do que algumas horas. Faz o commit, merge e push para o repositório central compartilhado. Feito isso, o sistema de pipeline de implantação automatizada começa a fazer seu trabalho, compilando e executando os testes, etc. E a grande diferença neste modelo é que a pessoa, ou dupla, precisa esperar que todo este processo termine antes de começar uma nova tarefa. Este é um excelente momento para que você discuta a solução com a sua dupla, caso trabalhe com programação pareada, servindo como uma mini-retrospectiva do que foi feito, o que foi bom, o que aprenderam, ou pontos que podem ser melhorados, etc. Ou, se preferir, pode ser um momento para fazer um breve intervalo antes de começar uma nova tarefa. O Kent Beck recomenda em seu livro Extreme Programming Explained que o tempo de execução da build não extrapole 10 minutos. Caso demore mais que isso, ele sugere que o time otimize o processo até que fique menor que 10 minutos. Então, se o seu time seguir esta regra, significa que você vai ter que gastar aproximadamente 10 minutos para acompanhar o processo de execução e, caso aconteça alguma falha, estará preparada para corrigir o problema o mais rápido possível. Quando todo o processo de build, compilação, teste de unidade, integrados e ponta a ponta tiverem sido executados com sucesso, você poderá pegar a próxima tarefa para trabalhar. E o ciclo, então, se repete indefinidamente. Mas, antes de seguir para o próximo tema, eu queria frisar a importância da questão da frequência de integração. O James Shore, que é autor do livro The Art of Agile Development, ou, em português, A Arte do Desenvolvimento Ágil, nos diz que Muitas equipes têm uma regra que você tem que integrar antes de ir para casa no final do dia. Se você não pode integrar, eles dizem, algo deu errado e você deve jogar fora o seu código e começar de novo no dia seguinte. Esta regra parece dura, mas, na verdade, é uma regra muito boa. Com o desenvolvimento guiado por testes, se você não pode integrar dentro de alguns minutos, você provavelmente está preso. Para quem está mais longe do desenvolvimento ágil, do TDD e programação extrema, talvez essa dica pareça um pouco extremista. Mas, no universo da integração contínua, esta é a forma recomendada de atuar nesse tipo de situação. Mas, talvez você esteja se perguntando, e as feature brands? Como ficam nesse cenário? Bom, a resposta é, evite feature brands. Tem um texto bacana do Martin Fowler, onde ele diz, quando você isola as feature brands, há um risco de conflito desagradável crescendo sem que você perceba. Então, o isolamento é uma ilusão e será quebrado dolorosamente mais cedo ou mais tarde. Atenção aí para as palavras ilusão e dolorosamente. Acho que ele sintetizou muito bem o problema de se utilizar feature brands. Mas, calma, isso não quer dizer que você não possa nunca criar uma feature brands. Você pode. Mas, deve ser algo evitado ao máximo e durar o menor intervalo de tempo possível. Preferencialmente, menos de um dia. Talvez, alguns de vocês também estejam se questionando sobre o uso de pull requests. Será que um projeto que utiliza integração contínua é possível trabalhar com pull requests? Bom, algum tempo atrás, o pessoal do GitHub fez um post falando sobre integração contínua. E na imagem que compartilharam tinha justamente um pull request. E o NetPrice respondeu este tweet. Para quem não sabe, o NetPrice é uma figura bastante conhecida na comunidade de desenvolvimento de software. Em especial, entre os fãs de TDD e programação extrema. Ele é, inclusive, um dos autores do livro Growing Object-Oriented Software Guided by Tests. Cuja versão em português ganhou o título Desenvolvimento de Software Orientado a Objetos Guiado por Tests. E a resposta dele não foi lá muito amigável. Traduzindo para o português, ele disse algo como Bom, então, pelo menos na visão do NetPrice, acho que ficou bem claro que não. Pull requests não são muito recomendados quando estamos trabalhando com integração contínua. Mas, claro, assim como as feature brands, não significa que os pull requests estão proibidos. Existem situações onde eles podem ser muito úteis, mas devem ser evitados ao máximo. Bom, agora a gente já sabe um pouco melhor o que é e principalmente o que não é integração contínua. Mas, como podemos começar a praticar integração contínua de forma efetiva? Aqui eu vou dar quatro dicas pra você. E a primeira delas é Geração de build automatizada. Já falamos um pouco sobre isso ao longo do vídeo. E a primeira coisa que eu costumo fazer em todo projeto que participo é Caso não tenha ainda, criar uma pipeline de implantação automatizada. O objetivo principal disso é nos certificarmos que o código versionado no branch central e compartilhado está minimamente estável. Ou seja, está compilando corretamente e os testes automatizados estão passando. Como falei antes, integração contínua é muito mais uma questão cultural e de práticas do que de ferramentas. Mas, hoje em dia, existem ferramentas que são muito úteis e devem ser utilizadas. Em geral, eu gosto de usar o GitLab CI, ou Jenkins mesmo. Mas, existe uma infinidade de outras possibilidades e cada projeto e cada time deve encontrar aquela que melhor atende suas necessidades. E o segundo passo que costumo fazer em todo projeto é me certificar que uma mesma build pode ser utilizada em todos os ambientes. Infelizmente, ainda não é incomum encontrar times que geram builds específicas por ambiente. Enquanto projetos onde uma build, usualmente isolada em um branch, serve para atender um ambiente de desenvolvimento, outra para ambiente de testes, outra para homologação e uma última para produção. E sempre que o time precisa publicar algo em um ambiente, uma nova build é gerada. Essa é uma prática muito ruim, pois faz com que essencialmente o produto que vai chegar efetivamente em produção, basicamente não tenha sido testado, já que é uma build diferente da que é executada nos demais ambientes. A forma correta de lidar com esta situação é utilizar uma abordagem de promoção de builds. Assim, uma build é gerada através da pipeline de implantação, que irá compilar, testar e gerar um pacote desta versão, que é então implantada no ambiente de desenvolvimento. Esta mesma build é posteriormente promovida para o ambiente de testes, validação, homologação, até chegar no ambiente de produção. Todo este processo é automatizado, mas não é necessariamente disparado automaticamente. É comum termos alguns pontos da pipeline que exijam uma interação humana. Em geral, um clique em um botão para continuar o processo. Por exemplo, para que uma build entre em produção, alguém do time precisa clicar em um botão para que a pipeline prossiga até o final. Mas, para que seja possível trabalhar com o conceito de promoção de builds, precisamos externalizar algumas variáveis do sistema, como por exemplo, strings de conexão com um banco. É necessário que, de alguma forma, o ambiente de desenvolvimento se conecte com um banco de dados de desenvolvimento, e o ambiente de produção com um banco de produção. O mesmo precisa ser feito para todas as integrações com sistemas externos, filas de mensageria e tudo mais. Resolver isso costuma ser relativamente simples. Normalmente, basta externalizar essas configurações para variáveis de ambiente e injetá-las na aplicação de alguma forma. Hoje em dia, com tecnologias como containers, isso costuma ser bem trivial de fazer. A terceira dica que gostaria de dar aqui é sobre versionamento de APIs. Infelizmente, ainda encontro times que não versionam corretamente suas APIs. E a forma de fazer isso depende muito do tipo de sistema que está sendo desenvolvido. Mas, vamos imaginar que você está implementando um back-end por uma página web ou um back-end para uma aplicação móvel. Para estes cenários, costumo ver duas possíveis abordagens sendo adotadas. A primeira, e mais simples, é versionar a sua rota. Vamos supor que você tenha um serviço para fazer autenticação no seu sistema. Você poderia, inicialmente, ter uma rota para o endereço barra API, barra V1, barra Autenticar. E se um dia houver alguma quebra de contrato com este serviço, você pode implementar, paralelamente, um outro serviço na rota barra API, barra V2, barra Autenticar, por exemplo. Assim, ambos os serviços podem conviver juntos, no mesmo código fonte e no mesmo brand central compartilhado. Eventualmente, quando a V2 estiver testada, validada e estável, o serviço V1 será descontinuado e o seu código fonte excluído. Mas, até lá, ambas as versões podem conviver harmoniosamente no mesmo branch, sem a necessidade de utilizar uma Feature Branch. Para este tipo de cenário, pode ser interessante criar um Release Tuggle para evitar que o serviço V2 fique exposto em produção antes do tempo. Caso você não saiba o que é um Release Tuggle ou um Feature Tuggle, eu vou deixar um link aí na descrição para um artigo que escrevi sobre este tema. Se você ainda não conhece este recurso, recomendo fortemente que leia este artigo, beleza? Outra forma possível, neste tipo de cenário, é versionar o serviço através do cabeçalho da requisição HTTP. Normalmente, quando adotada esta abordagem, o cliente que irá fazer a requisição inclui a versão desejada junto com a header Accept. Assim, o back-end sabe qual versão daquele serviço deve ser executada. E por último, mas não menos importante, minha quarta dica é faça testes automatizados. Se possível, pratique TDD. Melhor ainda se puder trabalhar com Programação Pareada ou Mob Programming. TDD, Programação Pareada e Mob Programming combinam muito com as práticas de integração contínua. E pode ser uma ótima maneira para evitar pull requests, já que muitas vezes eles são utilizados justamente para revisão de código. E se você estiver codificando com outra pessoa, a revisão já está sendo feita em tempo real. Bom, é provável que alguns de vocês prefiram utilizar outras formas de fazer o controle do versionamento. Como já deve ter ficado claro agora, a integração contínua não é uma prática tão simples assim de aplicar. E é necessário ter uma equipe muito engajada, disciplinada e capacitada para que dê certo. E como já havia dito anteriormente, isso não é nenhum crime, ok? E se esse for o cenário do seu time, recomendo que pesquise e pratique outras formas de controlar o seu código-fonte. Uma alternativa bastante popular é o GitFlow, ou um de seus derivados, como o GitHub Flow e o GitLab Flow. Vou deixar alguns links na descrição, caso tenha interesse em explorar essas outras possibilidades. Mas, particularmente, eu prefiro muito mais trabalhar com integração contínua mesmo. E é isso aí. Isso era tudo que eu tinha para falar hoje com vocês sobre este assunto. Mas, antes de terminar, queria só mencionar alguns livros bacanas que serviram de inspiração para esta apresentação, que recomendo fortemente para quem quiser praticar integração contínua de verdade. Primeiro, tenho os três livros que já citei anteriormente durante a apresentação, que são o Continuous Delivery, o Growing Object Oriented Software Guided by Tests e o The Art of Agile Development. O primeiro, o Continuous Delivery, vai te dar um panorama geral sobre este assunto. Já o Growing Object Oriented Software Guided by Tests vai trazer uma visão muito bacana sobre desenvolvimento de software guiado por testes. E, como já falei ao longo desta apresentação, os testes automatizados são fundamentais para que seja possível praticar integração contínua. E o terceiro, The Art of Agile Development, vai te dar uma ideia mais geral sobre desenvolvimento ágil, que também tem tudo a ver com a prática de integração contínua. Além deles, recomendo fortemente a leitura do Extreme Programming Explained, do Kintback. Nele, você vai entender os fundamentos da programação extrema, o que, com certeza, vai te ajudar muito a conseguir praticar integração contínua de forma efetiva. Por último, gostaria de citar o livro Building Evolutionary Architectures, do Neil Ford, Rebecca Parsons e Patrick Kua. Para conseguir praticar integração contínua, seu time precisa ter ótimos conhecimentos sobre como implementar uma boa arquitetura de software. E este livro pode ser uma das fontes para te ajudar com isso. Eu cheguei a gravar um episódio em meu podcast falando sobre esta obra. Eu vou deixar o link também na descrição. Então, é isso aí. Este foi mais um vídeo aqui para o canal e, dessa vez, usei um formato um pouco diferente. Espero que você tenha gostado. Se quiser, pode mandar sua opinião, críticas ou sugestões para mim através do e-mail marcio.segunda.tech E, se você gostou do conteúdo deste vídeo, talvez se interesse também em ouvir meu podcast, ler meus artigos e assistir os outros vídeos. Sempre deixo tudo disponível lá no meu site, segunda.tech. Então, se quiser, entra lá para conferir. Beleza? Bons estudos para você e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí